Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estou iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês gostem, gente. Hoje eu vou gravar minha jantinha, né? Vai ser uma jantinha simples, mas feita com amor, né gente? Tudo simples, feito com amor, se torna o que, gente? Uma comida deliciosa, né? O que adianta ser uma comida chique e não ser feita com amor? Se torna uma comida horrível, né? Então eu vou fazer uma jantinha simples e deliciosa, né? Então vambora lá para o vídeo, pessoal. Bom, ainda está cedo, né? Cedo não, é cinco e pouca da tarde, né? Estou iniciando o vídeo agora para daqui a pouco não ficar tão escuro, né? Para poder iniciar o vídeo. Estou aqui no telhado, ó. Então vambora lá, pessoal. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Se você é novo por aqui, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Então vambora lá para o nosso jantar simples. like, ative o sininho para não perder perder nenhum tempo! no server nada, né? mas vou mudar, como eu quero que eu adoro, né? é gefallen, éXS But I'll change it, change it Seeing eyes of mine, you see They run on trees inside of me In these days that I can look at you with love Seeing all that I can learn Can you stay and I will grow Grow the hanging gardens of Babylon Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it I would like to tell you mine in the streets I would like to go with you into the streets Please don't deny Your love makes me feel alive Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and change it I wanna be, 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 I Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora vamos colocar um pouquinho de água na carne Para deixar cozinhar um pouquinho para colocar abóbora E Gael se esquentando aqui no forno Aí quando ferver a gente volta aqui para colocar abóbora Olha aí gente, a água secou, agora vamos colocar abobrinha Senão vai demorar muito Tá linda, tá? A abobrinha carne seca é bom demais Com essas gordurinhas aí, ó Que delícia Só um pouquinho agora, né? Para cozinhar só abóbora Vai ficar um caldinho também, né? Para jogar no arroz Vou botar um barriguinho, gente Pronto, né? Agora é só esperar Aí gente, nós estamos fazendo abobrinha com carne seca Como o Vitor e Viviane não gostam Aí eu vou fazer essa salsicha aqui para eles, né? Daqui a pouco eu vou escaldar para poder fritar Agora eu vou temperar aqui o feijão E aqui está quase pronto já Tá lento? Tá lento? Não Aqui gente, o Vitor tomou vacina Olha como ficou o buraquinho Tá vermelho, vacina não Tirou sangue Tirou sangue Agora é só deixar o caldo do feijão engrossar Tá congelado ainda Eu tirei cedo o feijão Ó, se for fazer suco Fala aqui, tá? Pera aí, pega a tapa A gente, Vitor, fazer um suquinho E eu vou lavar essa loucinha aqui Para não ficar muita louça Tá terminando? Tá terminando? Tá bom, vitor Tá bom, vitor Então, gente Ó, já lavei a louça todinha Pia tá limpa E a janta quase pronta Feijão ainda tá bem congelado, né? Eu tirei cedo Tá congelado ainda Aqui tô fritando a salsicha Para as crianças Esse tanto de óleo que tá aqui É porque eu fritei batata Aí tem esse monte de óleo aqui Tá quase pronto Só vou deixar secar um pouquinho O caldo E Vitor também Então, gente Ficou prontinha Ó Ficou prontinha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, olha como é que tá a noite, né? Tá com umas estrelinhas no céu, mas não dá pra ver não, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo, né? Essa foi a nossa jantinha simples. Então, gente, essa foi a nossa jantinha simples, né? Simples, mas a gente tem que agradecer a Deus sempre, né, gente? Pelo alimento, né? Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.